E a mamãe já sabe a hora certa de comprar todas as roupinhas pro bebê, porque na passo a passo, além de ser uma fábrica, a mamãe já conhece, vê que tem preço bem baratinho. Agora minha conversa é com você, viu papai? Porque não basta ser pai, tem que participar, não é verdade? Então papai pode vir a passo a passo que você vai comprar com preço de fábrica. Quer ver o que você vai encontrar aqui, papai? Tô sempre falando com a mamãe, né? Mas hoje vamos conversar com o papai pra ele vir a passo a passo. Dá só uma olhadinha. Camisetinha regata com aplique, olha, três camisetinhas, papai? Quantos que você paga aqui? Três e noventa. Vem assim no pacotinho, ó, por três e noventa. Aqui o mesmo preço? Isso, também, banho de sol. Agora pro verão, mesmo preço? Aqui são os roupãozinhos dos tamanhos um, dois e três. Também o mesmo preço? Isso, pontinho pra menina também no mesmo preço. Três reais e noventa centavos. Você viu quanta coisa legal tem aqui, papai? Pro lado de cá, quatro e noventa. Olha o que você leva. O macacãozinho. Malha, liso e listado. Os tamanhos PMG. Também por quatro e noventa. Vestidinho pra menina também. Mesmo preço, quatro e noventa. Macacão de pluxo chegou aqui, papai. A mamãe adora levar isso aqui pro bebê, porque o bebê fica bem quentinho. Quanto custa? Isso, sete e noventa. Sete e noventa. E acima de sessenta reais, o que é melhor, eles facilitam pra você em três vezes. Exato, trinta e sessenta. Então, hora certa de comprar, com certeza, é agora. O bode, dois e noventa? Isso, bode, dois e noventa. Manga curta e manga longa no tamanho PMG e um dois e três. Pijaminha. Pijaminha, quatro, seis e oito. Também dois e noventa. De segunda a sábado, qual horário, Luísa? Das nove às dezessete e trinta. Domingo, das dez até as duas. E no feriado, também, eles abrem das nove até as cinco e meia da tarde. Rua Barra do Tibagi, três, sete e nove. No Bom Retiro, três, sete e oito. No Bom Retiro. E o telefone? Dois, dois, três, um, oito, zero. Passo a passo. Venha, papai, tovar na boa.